Oi gente, nós vamos hoje mostrar parte de algumas configurações iniciais serem feitas com essa câmera 7R2 que nos foi disponibilizada pela loja Worldview, que é a maior loja de equipamentos fotográficos da América Latina. Nós vamos mostrar para vocês como configurar a câmera logo quando você tira ela da caixa e quer começar a fotografar. De padrão, os três botões configuráveis já vêm com configurações prontas de C2 de sistema de foco, o C1 vem com o sistema de ISO, o C3 vem com o modo de disparo de modo automático. Para configurar então outras funções nesses botões C1, C2, C3, C4, você entra no menu, aqui no Settings, você vem no 7 e definição de tecla personalizável. Aqui você consegue controlar todos esses botões da câmera. A roda de controle é essa daqui, você pode escolher aqui a forma como você se sentir mais confortável. Quem usa a Canon, por exemplo, e quer migrar para a Sony, você pode colocar a abertura aqui nesse dial giratório. Fica mais fácil para você usar. O C1, você coloca aqui o que achar mais confortável para você. O C4, eu usei durante o tempo que estava com a câmera, desativar o monitor. Isso ajuda quando você está aqui fotografando, não ficar com a tela o tempo todo assim. Você coloca o C4, você desabilita o monitor, ele fica no escuro e isso ajuda a economizar bateria. Uma coisa que me atrapalhou um pouco logo quando eu peguei a câmera, que eu estava aprendendo a mexer com ela, era fotografar, fazer o clique no visor eletrônico, a imagem já aparecia e eu não vi a cena seguinte, né? Eu tinha que esperar um pouquinho. Para você desativar essa opção, no Settings, número 2, Revisão Auto. Ela já vem como padrão aqui em 5 segundos e eu coloquei desligado. Então eu consigo fotografar tranquilamente agora vendo todas as cenas e depois quando eu quiser eu aperto o Play e consigo rever a foto. Para quem usa vídeo, algo interessante é o S-Log da Sony. Você vai entrar no menu, na configuração de câmera, no número 6, você vem aqui em perfil de imagem. Como padrão, o PP7 já é o S-Log. Se você quiser colocar o S-Log em algum outro padrão, você pode entrar no padrão, apertar para a direita. Em gama, você aperta o botão central aqui para escolher outro formato. E aqui você coloca S-Log. Uma coisa super legal que essa câmera tem são 5 sistemas de foco. Muita gente que vem da SLR para mirrorless acaba se confundindo um pouco com os sistemas de foco que a câmera oferece. Esta Sony tem o AF-S, AF-A, AF-C, DMF e o MF. Eu, quando peguei a câmera, acreditei fielmente que o AF-A fosse o automático, aquele modo que você foca e a câmera escolhe onde é que o foco vai ser travado. Pelo contrário, eu descobri que esse AF-A é um modelo automático entre o AF-S e o AF-C. O AF-S é o Single. Na hora que você trava o foco, ele trava e você pode mexer a câmera sem soltar o meio clique. O foco continua preso. O AF-C é o contínuo. Então, você focou em algum objeto que está em movimento, ele acompanha, ele rastreia esse movimento e mantendo sempre os seus cliques em foco. E o AF-A automático é a transição entre a trava e o contínuo. Então, você vai fotografar um objeto que está imóvel, o foco vai funcionar travado. Se esse objeto sai do imóvel e começa a se movimentar, ele automaticamente passa para o contínuo. Esse modo DMF é muito interessante porque, quando você habilita qualquer outro modelo de foco, você mexe no anel de foco da lente e não muda nada. No modo DMF, quando você foca em algum objeto, enfim, onde você quiser focar, ele continua habilitado para você mexer no anel de foco. Algo muito interessante é, quando você está no menu, no nível de saliência, ou se o seu menu estiver em inglês, no picking, você pode colocar alto, médio, enfim, escolher a cor, que ao focar, ele habilita essas informações para você e você consegue ter um pouco melhor o foco travado na situação que você precisa. Isso aqui eu achei muito interessante para situações de baixa luz, quando você não tem muita confiança de que o foco está preciso na pessoa ou no objeto que você deseja fotografar, você pode dar meio clique e ir ali fazer um ajuste fino na sua mão. Essas foram algumas das configurações iniciais para quem acabou de adquirir o equipamento. Se você já tem esse equipamento e ainda tem dúvida de alguma parte do menu, de alguma função que a câmera te forneça, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou procurar fazer o de tudo para te responder. Quero agradecer a Worldview que nos deu esse equipamento tão gentilmente para que a gente mostrasse para vocês algumas funções desse equipamento em português. A Worldview é a distribuidora oficial dos equipamentos da Sony aqui no Brasil. Se você já tem e quer adquirir mais equipamentos, visite a loja ou clique aqui na nossa descrição que tem a loja virtual. Então, certeza que você vai conseguir encontrar o equipamento que você deseja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui. Se ficou mais alguma dúvida ou se sanamos a tua dúvida, comenta aqui. Nós temos o maior prazer em respondê-lo e muito obrigado. 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 Obrigado.